O que é que eu vou coir? É tudo isso! É tudo isso! Vem cá de aqui! Ainda que é amor! É! De guri! De guri! De guri! De guri! Eu vi! Te guri! O meu me? Fui também! Você fez indignado! Para um exemplo! 1... Para passar errado você quer isot? Ui A tu queira que aqui é devê? É pink Pink Uau Puffin Puffin A tu queira que é pink, devê? Mas mamãe, você é neve? É neve, tu me devê? Amnor do Lasca É to spoken É Duda Eu sou Não sou Não sou A gente não sou Sim. Você não conhece o online? Sim. Sim. Você conhece o que você conhece? Você. O que é? O que é? Nós. A mãe? A mãe? A mãe? A mãe? A mãe? A mãe. Quem não veia? A mãe. A mãe? A mãe. A mãe. A mãe. A mãe. A mãe? aqui aqui O que é a cor? É esse cor. O que é a cor? Wow! Então, qual é a cor? Ok. O que é a cor? O que é a cor? O que é a cor? A cor cor? Ok. A cor cor é uma cor. Ah! É a cor cor! É a cor cor cor? É? Fiqueza? Não. Se o que é a cor cor? Não. É... Dinah. Não, não! Tem que ser assim? Tem que ser assim. Tem que ser assim? Agora, a cor cor? É... O que... finances eles são ele é ele é olha como vai hoje é pancabia pe quem vai perceber quem percherem vc rum as lou страшas vei vamos à fazer vamos à fazer você tem acesso nas nós estamos é estamos inteir estou nós nós é É indian story. É indian story? Sim. Sok é há chamado o Destro? Non! É indian story? Sim! Então, estou com um peco de vende, ok? Sim. Pega parte com waspedecer? Sim. Então, vai para ligar a pele. Ah, olha como? Sim. Isso? Você tem que irá ao lado? Sim, não temos que irá ao lado. A gente vai fazer isso. Dada Panja Dada Panja vai para o que você está Fábio? Hã? Humhum E aí Porque tem um O que se pode fazer? Bom, cire de... Bom, cire de... Bom, cire de... Tão olhando lá aquele bebê não? Sim É Que sabe o bebê? Você tem um nomeado. Que sabe o bebê? Red Você tem um bebê? Sim, é É E você tem um bebê? Sim Você vai ter um pedaço? Sim. Você vai ter deаете como gona? Gona. Você está dando uma janela. Sim, gona. É isso. Não, gona. Gona é quando dico. Gona é quando? Sim, você tem isso? Sim. Você tem que se amando. Você está meando? Sim. Você está dizendo? Sim. É positivo. Você está dizendo que você tem que se amando. não dá o porvo tipo Rafa não não sai sai tu me deve sai 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 oi sai ai 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 eu Eu tenho uma alcança Eu tenho um alcanço que recebe O que você consegue? Usa um alcanço com um alcanço Eu tenho compras Eu tenho um alcanço Eu tenho um guri sal O guri sal? Sim Ou seja, o guri color? Sim, guri guri É isso aí. Eu vou passar para vocês. Sim... Qual é? Uma... Uma... Você tem uma carreira? Sim! Você tem uma carreira fora? Não... Não... Você tem uma carreira? Eu estou para você... Eu estou para você, você tem uma carreira... toma sai 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Oi, 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 oi.